Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Edie Eggers e esse é o meu canal. Estamos no clima natalino, como vocês podem ver... Os nossos enfeites, não sei se tá aparecendo, mas depois pode aparecer... E nós vamos começar a fazer os enfeites natalinos, porque você pode lucrar muito nesse Natal. Então, roda a vinheta! E se você não for inscrito, se inscreve nesse canal, porque está rolando um sorteio. Assim que a gente bater a meta dos mil inscritos, e tá faltando bem pouquinho, a gente vai sortear dois prêmios. Um prêmio de 100 reais e um prêmio de 50 reais. E pra isso é bem fácil, é só se inscrever nesse canal do YouTube e também no nosso Instagram. Não se esqueçam, todas as pessoas que estão inscritas nos dois canais vão concorrer ao sorteio. Quem não estiver inscrito em algum deles, não estará concorrendo ao sorteio. Então se liga e se inscreva nos dois canais. Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Hoje a gente vai fazer o primeiro enfeite de Natal. Sim! Porque a gente vai faturar muito nesse Natal. E como a gente não pode deixar de fazer, o primeiro enfeite é o pinheirinho. Ano passado a gente já fez um pinheirinho e eu vou deixar ele linkado aqui em cima. E esse ano a gente vai fazer um pinheiro um pouquinho diferente. A gente vai utilizar o nosso lindo serrotinho Rioba da Acada para fazer os cortes na nossa madeira. Isso mesmo! Você não precisa usar sua serra, nem sua serra de bancada, muito menos a tico-tico. Você só precisa esse serrotinho aqui. Então agora a gente vai lá fora fazer os cortes e já voltamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho To see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month cuz they want presents in sight. This year had me so mad. I've been bad. Got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas When I was just a boy, Christmas brought so much joy Couldn't wait for the presents and laughter I couldn't sleep late at night Looking for Santa with lights Those are the memories I still remember Then I became a man Lost sight of who I am But right in front of me was the answer Cause on Christmas I feel joy And I turned back to a boy Alguns centímetros depois Agora, depois que a gente já fez os cortes Então eu tenho uma peça de 30 centímetros Com um furo no meio Já já vocês vão ver porque desse furo no meio Uma peça de 10 centímetros também com um furo no meio Só que esse furo não é passante Ele só é até metade da peça Duas peças de 25 centímetros Uma peça de 20 centímetros E mais uma peça de 15 centímetros Todas elas tem esse ângulo aqui Esse ângulo aqui é 30 graus Eu consegui fazer ele com o nosso serrotinho Ryoba Olha só que legal Esse serroto ele corta qualquer tipo de ângulo Então é bem fácil você cortar com ele E na ponta Na última ponta Eu fiz o ângulo que ele vai finalizar Agora eu vou colar todas as nossas peças E Vai dar certo isso? Não vai dar certo! Agora eu vou colar todas as nossas peças E se precisar eu vou colocar alguns parafusinhos É que eu não queria só colar né Eu vou fazer depois Vai dar merda! Vai dar merda! Vai! E para a gente fazer a colagem Eu vou utilizar a Tecbond Super cola Cola rápido Muito rápido mesmo E eu vou utilizar essa cola então Para a colagem Não vou utilizar a cola branca Primeiro eu vou colar essas duas pecinhas aqui Que vai ser a nossa base Aguarde por favor Vai ficar a pinheirinha do Cicrete Vai ficar a pinheirinha do Cicrete É o símbolo do Cicrete Não é? Da Unicrete Da Unicrete Ah não! Você vai ficar ele sozinho Depois que eu já colei a nossa base A primeira peça que eu vou colar Vai ser a de 25 cm Assim ao classico A Christmas song arroz 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 Descola E aí E como vocês devem ter visto, a cola não adiantou nada e eu resolvi colocar parafusos, eu adoro parafusos. Então o nosso pinheirinho já está pré-montadinho e bem firme, porque está com parafusos. Agora eu vou para a parte da decoração superior dele. E para finalizar a nossa decoração, eu vou colocar uma linda velhinha, olha que linda essa velhinha. Essa velhinha aqui é uma parceria nossa lá com a Rosane da Doce Limão. Então essa velhinha aqui você vai encontrar nos nossos produtos lá da Doce Limão e essa arvorezinha aqui vai acompanhada dessa velhinha. E essa velhinha tem o cheirinho da casa do Papai Noel, essência especial para o Natal. Assim a gente finaliza a nossa linda árvore de Natal, muito fácil, muito rápido e com certeza você vai conseguir conquistar muitas vendas nesse Natal com essa linda árvore. Exatamente. E essa e outros enfeites de Natal vão estar disponíveis lá na nossa lojinha Artesaria Criativa. Então você pode entrar no nosso Instagram e conferir essa e outros enfeites de Natal que eu vou produzir ao longo desse mês lá na nossa lojinha. Então corre e confere lá no nosso Instagram, arroba e de Eggers. Eu espero que vocês tenham gostado dessa árvore de Natal. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com o seu amigo, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreve nesse canal e ative as notificações. Essa foi a nossa primeira árvore, primeiro enfeite de Natal. Fiquem bem, se cuidem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Opa, Cândalmstar! Cândalmstar! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.